Rapaziada, vazou muita coisa no FIU 23 e, com isso, temos um vídeo aqui pra reagir, se liga. Os 50 melhores jogadores do FIU 23, já começando aqui com o Bruno Fernandes, que teve uma queda de overall. Foi pra 88, foi pra 86. Thiago Silva ganhou, mano. Se liga, mano. O Thiago Silva é um caso aí pra gente, mano, simplesmente ficar orgulhoso. O cara é brasileiro, tá? Melhor do mundo, né? Como diz o nosso incrível Lua de Pedreiro. Ele tem uma idade super avançada pra jogar num futebol de alto nível que ele joga. E ele conseguiu ganhar um de over aos 38 anos. Olha, tem que bater palma. Alaba sai de 84, vai pra 86, verecidíssimo também, né? Real Madrid ganhou tudo. Acho que o time do Real Madrid inteiro vai ter um upgrade. Thiago, mano. Thiagão continuou com a mesma, já tá com 31 anos o Thiago. Que isso, né, mano? Lembro quando ele tava, tipo, revelação do Barcelona, né? Lucacão, 28 pra 29 anos e perdeu dois. Seve uma temporada muito abaixo no Chelsea, né? E agora volta pra Inter pra tentar se recuperar. Sterling também cai pra 80. Caramba, mano. Eu acho que até, mano... Assim, 88 pro Sterling eu achava alto demais, né? E agora eu acho até mais condizente mesmo, 86, né? Ele no Chelsea. Vini Jr. foi pra 86, se for isso oficial. Mas eu acho que é sim, mano. Tá aqui dizendo que é oficial. 86. Eu acho que... Tá bom, é o mínimo. É o mínimo. Vini foi um dos principais jogadores do mundo temporada passada, tá ligado? Campeão da Champions, campeão espanhol, fez gol na final da Champions, jogou de alto nível a temporada inteira. Eu acho que daria pra dar até um 87, 88 pra ele, na minha opinião. Jogou muita bola e já tá jogando uma bola absurda de novo nessa temporada. Então, 86 foi ok, né? Foi ok. Foi o mínimo mesmo que eu esperava dele. O Arnold continua aí com o verão 87. Também acho que vale pra ele. Joga muito, né, mano? Lateral muito ofensivo, muito bom. Fabinho vai pra 87, que da hora, velho. Ano de Copa do Mundo, os brasileiros tudo evoluindo, né? Seja o Thiago Silva, Fabinho, Vini Júnior. O De Gea vai pra 87, cara. Recuperou bem o overall, hein? Olha, tinha caído forte quando recuperou. Robertson continua com 87. Tem os laterais do Liverpool sem alterações de overall. Só mudou a foto. Se for oficial, tá sorrindo. Colibali foi pro Chelsea e ganhou um pontinho de over 87, hein? Pô, Thiago Silva e Colibali ali na zaga, tá bem legal. De Jong continua com 87. Tá um bom meio campo aí. Quase saiu do Barcelona, acabou ficando. Loris também continua com 87. Goleiro do Tottenham, velho. Caraca, tá com 36 anos já o Loris. E o Magna, goleirão do Milan, vai pra 87 também. Acho mais justo pra ele. 84 eu achava um pouco baixo. Um baita goleiro. Pô, o Rúdia ganhou um upgrade merecidíssimo. 83 eu já achava baixo na temporada passada. Ele merecia uns 85, na minha opinião, né? Mano, pô, o zagueiro é um absurdo. Corre muito pra zagueiro, mano. Um cara que tem uma marcação realmente muito forte. E agora foi pra 87. Detalhe, né? O Alaba ganhou um upgrade. O Rúdia agora no Real Madrid também. E eles têm um militão também no Real Madrid. Só pra vocês terem uma ideia. Ferrat, 87. Continua. Temos o Müller. Que, cara, o Müller tá com 87 em quanto tempo? É, o cara é muito constante, né? Não tem jeito. Goretzka também continua com o overall altíssimo, né? O Bayern de Munique é um time muito forte, mano. Então, assim, os caras continuam com o overall lá em cima, né? É sempre campeão do alemão. O Rodrigo ganha um upgrade e vai pra 87. Time do City aí com meio campo fortíssimo. Ter Stegen cai dois pontinhos. Que isso, mano? De 90 pra 88. E o Navas continua com 88. Só que agora ele foi pro Nápoles, né? E agora o Donnarumma pode jogar à vontade que não vai ter o revezamento que tinha. O Ben Diaz, zagueiro português bom de bola demais, vai pra 88. Esse cara ganhou tots e tots no Fê 22, né? Então teve uma temporada realmente muito boa. Fernando Silva, cara, é o mínimo, né, Donnie? 88, 89 pra esse maluco aqui. Até 90. Eu acho que ele merecia 90. Sério, esse cara joga muita bola, gente. Se você assiste o jogo do City, esse cara aqui é bizarramente bom, mano. Eu acho que ele não tem tanta mídia como ele merecia. Porque, mano, esse cara, ele tem um controle de bola fenomenal. Ele tem uma visão de jogo absurdo. O drible dele é bom. Ele não é tão explosivo na velocidade. Mas é um cara realmente que tem uma técnica muito refinada. Joga muita bola. Temos agora o Ralandinho, que vai continuar com 88. Poderia ter vindo com 89, né? Já começou a temporada como? Destruindo. Donnarumma caiu aí de 89 pra 88. Interessante. E o Marquinhos aí ganha mais um pontinho. E tô falando, hein? Olha os brasileiros vão chegar como na Copa do Mundo, mano. Muito bem, voando. Modric vai pra 88 com 37 anos. Mano, outro aí tipo o Thiago Silva, né? E realmente jogou uma bola absurda. Joga uma bola redonda demais. Tá maluco? Cross de 88 pra 88. Não mudou nada, na verdade, né? Continua com a mesma coisa. O Cancelinho aí vai pra 88. Um dos laterais. Talvez um dos melhores do mundo atualmente. Realmente joga muita bola. E o Alisson, rapaziada? Continua com 89. Eu acho que tá bom. Ou 90 ou 89 pro Alisson, mas 89 tá de bom tamanho. E aí a gente tem uma queda principal no Brasil, né? Principal porque é o principal jogador do Brasil. Só que, mano, a gente tem que parar e pensar que essa Copa do Mundo, o Brasil vai chegar em alto nível com muitos jogadores. Tipo, essa Copa a gente tem muita opção. Tem Rafinha que tá jogando muita bola. Tem o Vini Júnior. Tem o Anthony. Tem o Rodrigo. Tem o Neymar. Que apesar de ter queda de overall, porque temporada passada ele foi muito mal, esse início de temporada ele tá voando. Tem o Paquetá. Tipo, tem o Richardson. Tem o Gabriel Jesus. Tem o Pedro do Flamengo que tá jogando, tipo, muita bola. Enfim, o Brasil esse ano tem muita opção de meio campo pra cima. E defensivamente também. Tirando os laterais, né? A lateral aí realmente é o ponto fraco do Brasil. Mas de resto a gente tá bem servido. O Black caiu pra 89. Que isso? Acho que os goleiros caíram em geral, hein? Tirando o Alisson, continuou. Donnarumma caiu. O Navas continuou também. Harry Kane vai pra 89. O problema do Harry Kane eu acho que é mais o time, cara. Se ele fosse pra outro time, acho que ele até continuaria com 90. Que o Tottenham não chega nas brigas, né? Kimmich aí já com o viral altíssimo, 89. Continua a mesma coisa. Temos o Manézinho que vai pra... Vai nada, né? Continua com 89. E já tá metendo gol pra caramba lá no Bahia de Munique. Son continua com 89 também. Acho que merece. Porque, mano, joga muita bola esse coreano. E o Kantê teve uma quedinha aí de um pontinho. Realmente a temporada dele aí foi um pouquinho abaixo. Um pouquinho a coisa mesmo. Acho que um pontinho até fez sentido. Casemiro poderia ter ido pra 90, na minha opinião. Poderia ter ido pra 90. Tá? Poderia. E o Ederson continua com 89. Que é um overall bem legal também pra goleiro. Agora a gente vai entrar no top 10 melhores jogadores do FIFA 23. Lá vamos nós. Mas Courtois sobe pra 90. Merece, né? Temporada enjoada. E talvez é o goleiro com o overall mais alto do FIFA 23, hein? Nona posição temos Van Dijk. Volta a ter overall 90 no FIFA 23. Zagueirão aí holandês do Liverpool. Neuer vai pra... Não. Neuer continua com seus 90. Então temos Courtois e Neuer com 90, né? O Salah vai pra 90. Essa temporada ele começou um pouquinho mais abaixo, né? Mas a temporada passada foi boa. Cristiano Ronaldo cai pra 90 também. Até achei que ia cair mais, tá? Achei que ele ia vir com 89, 88. Lewandowski perdeu um pontinho que eu não concordo. Mas não poderia ter continuado com 92, né? Por que ele perdeu um ponto se ele meteu muito gol também? Foi campeão? Enfim. E o Messi sai de 93. Vem pra 91 também. Entendível, né? Teve uma temporada muito abaixo do que a gente tá acostumado do Messi. Também foi pro PSG. Tava naquele momento de adaptação. Esse início de temporada ele já começa melhor também. Junto com o Neymar. E De Bruyne aí continua com 91. Merecido também. Merecido também. De Bruyne joga muito. Benzemar que vai ser o melhor do mundo provavelmente com 91. Super merecido. Que temporada absurda que ele fez. E agora o melhor do FIFA aí vai ser o garoto propaganda Mbappé. Que convenhamos, tá certo, né? 91 ou 90 pro Mbappé. Mas como ele é o garoto propaganda no jogo. É óbvio que a EA ia botar ele lá em cima, né? Então deu 91. Mas poderia ter botado 90 também pro Mbappé. Ele é bom. Ele joga muito, né? Um dos principais jogadores do mundo atualmente, sim. Mas o que perde gol também. Olha. Tá maluco. Enfim, rapaziada. Foram aí os 50 melhores jogadores do FIFA 23. FIFA 23 que tá batendo na porta. Falta muito pouquinho, mano. Muito pouquinho. Então vamos ficar ligado aí. Porque logo mais teremos vários vídeos de FIFA 23 aqui no canal. E vai ser lindo. Tamo junto e até mais.